Jorge ainda se recupera do acidente com um fio solto. Doro o tempo todo, porque no globo ótico, né, que a pancada foi muito forte, é o tempo todinho, corismo, tanto que dói. Pra que você precisa fazer os cuidados que você tem que ter agora com o seu olho? É manter sempre o olho limpo, não pegar poeira, usar o colírio de 4 em 4 horas e a pomada que vai tentar colar o tecido que cortou dentro do olho, de 8 em 8 horas. Ele passava de moto pela Avenida Nossa Senhora das Dores, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, quando foi surpreendido. Eu estava chegando em casa de serviço e costumei eu passar por essa rua, nunca aconteceu de encontrar nenhum objeto, né, surpresa. Aí eu senti a pancada no capacete, arrancou a viseira, eu parei na porta de casa, falei com minha mulher que tinha batido um bicho, meu olho estava sangrando e eu voltei com a lanterna para olhar o que era. E era um fio do pessoal que mexe com a internet que estava pendurado na árvore, no meio da rua, que bateu no meu olho. Ele precisou ir ao hospital e por pouco não teve uma consequência mais grave. Passei pelos exames lá, o médico falou que se tivesse pegado a menina do olho, eu tinha ficado cego na hora. Do tanto que a pancada foi tão séria. A sorte foi que pegou na parte branca do olho e cortou a primeira resina, senão eu tinha ficado cego. A Equatorial está trocando todos os postes dessa rua e cuida apenas dos fios de energia elétrica. Os outros de telefonia são de responsabilidade das empresas de telecomunicações, que muitas vezes vêm, fazem os reparos, mas deixam os fios soltos ou jogados assim na calçada e na rua. Às vezes pode descer um fio que está eletrocutado, um que está atravessado no meio da pista, pega no pescoço do motoqueiro, é fatal, né? Com certeza é morte na certa. O fio que atingiu o Jorge agora está assim, amarrado na árvore. Pensei, antes que aconteceu comigo, podia acontecer com outro, coisa mais séria, eu fui amarrer o fio na árvore. O William mora nessa rua e sai todo dia para passear com um netinho de 3 anos de idade. Para ele, os fios jogados e pendurados representam riscos para quem mora ou passa na região. Embaraça na roda do carrinho dele, de tardezinho escurecendo já, né? Não é que a gente não vê nada da pista de culpa aqui, ó. Se a criança pegar um fio desse... Ela machuca, né? Pegar no pescoço, então, é igual uma raia, né? Os moradores pedem providências. Não existe um trem desse aqui, né? A gente paga imposto. Tirar esse fio de pendurado, porque direto, você pode dar a volta, esse fio de pendurado, põe tudo em quanto é canto. Tem fio de pendurado aí. Tchau.